Porque eu não resisti a essa beldade dessa animação. Olha só, gente. Olha a beldade que é esta animação, este animal, esta anima... Essa porra não vai pro vídeo não, né? Isso também. Vai lá. Fala, galera. Sejam muito bem-vindos aqui ao canal Fala, Oliveira Pinto. Eu sou o Lucas Oliveira, ou Oliveira Pinto, se você preferir. E hoje vamos falar sobre o Princesa Manonok. Galera, antes de começar a falar sobre o assunto do vídeo de hoje, eu vou pedir para você deixar o seu like, seu comentário, dizendo o que você achou e deixando alguma sugestão, se você tiver. E também vou pedir para, caso você não seja inscrito, se inscreva no canal e ative o sininho para receber notificações dos meus vídeos, que agora também estão sendo realizados às quartas-feiras. E como eu disse, galera, hoje vamos falar sobre o Princesa Manonokki, que é inscrito por Rayao Miyasaki, é animado pelos estúdios Ghibli e atualmente está disponível na Netflix. E galera, sem mais delongas, vamos para a história. E o nosso personagem principal se chama Ashitaka. E ele é um príncipe de uma aldeia. A aldeia é essa que, no início do filme, é atacada por um estranho demônio. Sempre tem demônio no Japão, né? Tudo que faz? E o nosso príncipe Ashitaka, ele entra em confronto com esse demônio e consegue derrotá-lo. Porém, esse demônio feriu o braço dele e, com isso, ele acabou sendo amaldiçoado. E essa maldição faria ele se transformar num demônio, além de ser tomado pelo ódio e, no final, iria morrer. E, com isso, ele parte para a sua jornada, rumo à Floresta Proibida, para achar uma cura para essa maldição. E nisso, na floresta, ele acaba conhecendo a Sun, ou Princesa Manonokki. E a nossa voraz guerreira, Sun, ela luta contra os humanos que querem destruir a floresta onde ela habita. E esses humanos são os mineradores. Ela foi criada por lobos deuses e ela também é uma humana, embora ela odeie humanos. E Ashitaka, em busca da cura, se une à Sun e aos deuses animais para tentar salvar a floresta desses mineradores. E, galera, essa foi a história. Eu fui o mais breve possível porque eu não queria dar spoiler de verdade, porque esse filme é muito bom, quero que você veja. E vamos para a minha análise. E, galera, mais uma obra-prima dos estúdios Ghibli e do seu criador, Hayao Miyazaki. Mas creio que, para pegar todas as lições e ensinamentos que esse filme passa para a gente, você tem que ter um pouquinho mais de maturidade e conhecimento geral. Portanto, eu acho que, se você for criança, você não vai pegar tão bem. Com uma trama muito bem construída, o filme mostra para a gente o equilíbrio que há de haver entre o homem e a natureza. A animação é muito linda, ela é padrão Ghibli, né, para um filme ainda de 1997. Tem personagens com características bem interessantes e alguns até fora do normal para o filme da Ghibli. Então, galera, vamos para a minha avaliação final para esse filme e minha nota foi 9. É um filme atemporal da Ghibli que ensina muitas coisas, inclusive na questão do equilíbrio. Um filme para ver e rever. E é isso, galera. Esse foi o meu vídeo de hoje falando sobre a Princesa Mononuki. Se você gostou, deixe seu like, deixe seu comentário dizendo o que você achou e também deixe sugestão se tiver. Aliás, se você não for inscrito no canal, se inscreva no canal para receber notificações dos meus vídeos e até a próxima. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho